Caravana do Bolinha Com o Raul Gil, que você não faz igual Muito igual, né, cara Ele foi fazer uma homenagem No Caldeirão, né Eu estive com o Luciano Domingão do Hulk Ele tá assim agora Você sabe que eu Ele tá quantos anos, Raul, velho? Ah, deve ter uns quase 90, hein Então, ele tá bem pra caramba É o seguinte Ele tem uma homenagem lá do Luciano Hulk Ele já tá indo embora E olha só, agradecer ao Raul Gil Ele já, tchau, tchau, tchau Já tá indo embora Valeu, Raul Vê esse finalzinho, por favor Os velhos vão embora, bicho Eles não tão nem aí, cara Ano passado eu participei do banquinho lá do Raul Gil Ah, você participou? Especial humorista, tava lá Igor Guimarães, eu, Apavorô, a Juliana e a Melmar Você tirou o chapéu pra quem? Você lembra? Não, não tirou Caralho, 86 É o jogo do banquinho O Raul perguntou Você não aceitou? Foi, foi Hora de terminar o programa Ele termina sozinho Olha lá, assim, ó Tchau, pessoal Obrigado, senhor Obrigado E nessa hora eu falei assim Vamos invadir o palco Vamos invadir o palco lá pra... Somos humoristas Fazer uma festa, né? Lógico, somos humoristas Lógico Vamos dar alegria pra esse programa E eu invadi, veio todo mundo Cara, o Raul Gil peidou Não O Raul Gil peidou Ele peidou Ele tava sozinho assim, ó Nossa Aí eu, o Raul peidou O Raul peidou Não Peidou Peidou, peidou Caralho Cara, que peidou Ele tinha peidado Você imagina O velho daquela... Daquela idade Fazendo um programa ali Não vê a hora desse povo vazar Pra ele poder ficar sozinho E peidar Peidar a cagada Olha que ele dá aquele peida Aí vem o Gui Vem todo mundo Quem no palco com a letra P? Pedestal, plateia Peido Peido Tem peido, Marquito Obrigado Cara, eu adoro essas coisas O Raul Gil, que horário que é o programa do Raul Gil que eu não sei? Agora passou pro sábado Pergunta difícil Passou não, sempre foi meio sábado, Raul Sempre foi, mas é sábado meio dia pra São Paulo Aqui tá foda, mano Tá com pedra no rio, filha da puta Tá fazendo experimento químico Caralho Quer mais breja? Quer mais? Não, não Tá bom Mais uma breja Cara Nossa senhora Ele tá fazendo só pra São Paulo Salvador é de louça, Pugui Ele tá fazendo só pra São Paulo Não é mais nacional O SBT? O SBT Eu não sabia Ele vai ficar até dezembro e acabou Ah, é só local? Eu vi uma notícia que ele ia se aposentar Isso, dezembro ele acabou Ah, em dezembro Dezembro Baixaram meu salário Tô triste Vou parar Ele vai parar Então o programa dele era nacional Mas agora não é Agora é Cara, eu amava o Raul Giro Acho que é uma hora da tarde, sábado agora Cara, pensa Se você pega o Raul, tá há quanto tempo no ar, sabe? Ah, depois de 60 anos Puta que pariu, velho Por aí Puta que pariu Sem bobear mais É coisa pra caralho, velho Eu gosto do Raul Giro Sempre gostei Adoro Raul figuraço Eu fui uma vez naquele Com as mulheres Não tem essa porra que tinha? Ah, com a Val Marquiori Não, na época foi O Tami Miranda O Tami É, o Tami Tava a Antônia Fontenelle É Estava a Cida A Cida A Cissa A Cissa Cissa A Cissa E a outra Eu não lembro Deve ser a Val fazia isso aí Eu lembro da Cissa Da Antônia Coisa Eu fiz esse programa do Raul Gil Na fogueira Não sei qual Você fazia o que? Não, foi o negócio com as mulheres Que as mulheres entrevistam você Ah, tá Com o papo das mulheres Eu lembro disso É, saiu Sai a justa Foi muito legal Eu fiquei imitando com ele Foi muito legal Pra mim foi muito Pô, poder imitar o Raul Gil Pô, falei caralho Vindo o Raul Gil Porra, lá em São Gonçalo Né, irmão Assistia o Eu adorava aquele negócio Do baralho Que tinha Atrás do baralho Eu lembro A primeira vez que eu conheci O Raul Gil Foi em 2010 Na MTV Comemorando acho que 20 anos 20 anos da MTV Aqui no Brasil Aí a gente entregou Um prêmio junto Uma categoria lá Eu fiz o Raul Gil Eu de Raul Gil Ele normal Quando ele saiu do palco Ele pisou Falso assim Caiu do palco O cara lá no fundo Caiu Rasgou tudo Ralou tudo Terno Tudo A pele dele assim Esfolou tudo Ai, ai, ai Batiu o saco Ai, ai, ai Gritando assim Eu levei no ambulatório Ele não lembra O cara é uma que eu lembro Batiu o saco Ai, ai, ai E é grande É saco de velho É saco de velho Olha uma história Dessas de merda De ao vivo Tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga Obrigado.